As notas do violão passavam longe da realidade, diversas vezes tumultuada desses jovens. Muitos deles só tiveram o primeiro contato com um instrumento musical depois de ingressarem em um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente, instituição ligada à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Agora, eles terão a oportunidade de se apresentar no Festival Musicasa, na capital paulista. O evento reúne 480 jovens que cumprem medidas de internação em 55 centros da Fundação Casa em todo o estado de São Paulo. É um movimento para dar outras oportunidades para o adolescente, para ele conhecer outras culturas, da que ele vem vivenciando até então. E eu vejo que motiva eles a participarem, a integrar com outras pessoas. O Musicasa é um projeto estadual, então isso motiva a equipe a trabalhar com eles e a eles de participarem. Da região de Campinas, 42 adolescentes vivem a expectativa de exibir um talento antes adormecido, mas não são apenas eles que precisam controlar a ansiedade. Eu estou bem ansiosa também, confiante, porque, nossa, eles estão se empenhando bastante, a equipe. Acho que está todo mundo aí na expectativa do evento em si. É, mas não é só música, não. Como aqui, esses jovens têm acesso a diversas atividades, como a capoeira, por exemplo, eles poderão colocar em prática nessa apresentação lá em São Paulo. Assim, é uma chance tanto para mostrar a própria evolução para se reintegrar à sociedade. Muitos dos jovens que vêm aqui para nós cumprir medidas socioeducativas não tiveram a oportunidade de ter contato com as linguagens das artes e culturas que são trabalhadas aqui no centro. Então, muitos centros têm violão, capoeira, musicalidade, algumas oficinas com as quais os jovens não tiveram contato antes de entrar aqui. Então, a partir do momento que eles entram aqui na Fundação Casa, eles têm contato com essas oficinas, eles conseguem reproduzir o que aprenderam, o quanto que eles evoluíram. Em busca de um lugar ao sol, os adolescentes passam os dias das medidas socioeducativas aprendendo novos passos de uma caminhada com mais esporte, arte e cultura presentes no dia a dia. É muito importante a presença da arte e cultura dentro da medida socioeducativa porque é mais um caminho, mais uma possibilidade da gente oferecer outros meios para esse jovem ser reinserido na sociedade. Eu acho que a cultura, que a música, ela pode fazer com que as pessoas, às vezes, descarregue algumas frustrações, algum nervoso, alguma ansiedade, né? Uma alegria, né? De uma forma saudável e produtiva socialmente. Para isso, as portas estão abertas. Basta agarrar as oportunidades oferecidas agora. É uma nova oportunidade, né? Para mim, né? Agora está sendo da hora, legal, estou aprendendo. Cada dia que passa, estou gostando mais. E está sendo legal.